Se prepare porque está chegando a melhor promoção para você assinar a FinClass na nossa Black Friday exclusivamente no dia 25 do 11. Você vai poder assinar a FinClass por 12 de R$ 24,90, um preço 50% mais baixo do que o normal, e ainda usar esse preço para renovar a assinatura no próximo ano caso você queira. Fora isso, você vai ter acesso a mais 5 bônus exclusivos na Black Friday. O primeiro deles é o curso de vendas do Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, um especialista em vendas que vai te ajudar a faturar mais no seu negócio ou ganhar destaque na sua profissão. Também vai ter acesso ao curso Código da Riqueza, do mil ao milhão com marketing digital, para que você possa usar marketing digital para alavancar sua carreira ou seus empreendimentos, ao curso Estratégias Financeiras, para resolver sua vida financeira e também começar a ganhar dinheiro com milhas aéreas, e também a todas as assinaturas da Speed durante um mês, e vai poder escolher uma dessas assinaturas para ter acesso durante um ano. Mas tudo isso exclusivamente no dia 25 de novembro. Para fazer parte dessa mega promoção, veja o link que está aparecendo aqui no QR Code ou na descrição do vídeo e faça parte. Não deixe essa oportunidade passar. Todo esse dinheiro que foi implantado no mundo a partir de 2008 não acabou gerando um ganho de produtividade no final das contas? Porque se a gente pensa, o Uber só existiu porque tinha muito dinheiro barato. E hoje ele tem dificuldade para existir porque a margem do Uber é menos 40%. Aqui eu já vi no almoço o pessoal no Grupo Primo, se reunindo e falar, quem tem cupom? Aí o cara, eu tenho do iFood, eu tenho do Happy, eu tenho do não sei o quê. Então todo mundo comeu de graça, financiado pelo dinheiro de investidores de risco, do Venture Capital, que está financiando essas empresas que vão ter prejuízo para ter muita gente. Só conseguiram isso porque tinha muito dinheiro barato. Então será que esse dinheiro barato no final das contas não acabou aumentando e gerando ganho de produtividade? Essa é a pergunta excelente e mostra a armadilha que a economia global se encontra hoje. Porque qual era do dinheiro barato, como você disse, investimento para tudo, né? Igual a boira da internet, vou fazer um negócio de fralda para não ser... Ah, está aqui o dinheiro, maluco. Ah, nem falei, está aqui o dinheiro. Como teve o cheque em branco aí, que é o tal SPAC aí, né? Que desabou agora, né? Era isso, fazer um IPO sem falar, não sei o que eu vou fazer com o dinheiro. Ah, está aqui o dinheiro. Eu te dou porque... Quando a gente foi em Nova York, a gente passou na frente do... Cara, do JP Morgan. Eu tropecei e me deram um cheque. Falou, está aqui o dinheiro, pode investir. E aí você teve bons investimentos, mas teve maus investimentos. E pelo contrário, né? Você teve, mantendo coisas que supostamente em condições normais não deveriam existir, que é um drama que o Japão vive desde o estouro da bolha em 1989 lá, é você ou estagnar ou você derrubar a produtividade. Porque você está fazendo muita coisa que não está alinhada às reais preferências das pessoas. Está sendo feito porque o dinheiro está barato, vão fazer a loucura, e tem desperdício e tem um monte de coisa, né? O próprio SoftBank, né? O cara fala, pô, quando eu paro para pensar, né? Onde eu investi, eu falo, pô, estava muito eufórico, né? Ele fez lá um statement, né? Lá uma declaração, né? O Matos, ah lá, né? Ele fez lá o statement falando sobre isso. Então... O SoftBank foi quem investiu na WeWork, por exemplo. Então, imagina, você tem essa era do dinheiro barato fazendo maus investimentos que poderiam estar indo para outras atividades que empreendedores corretamente estão lendo as preferências dos consumidores fazendo ofertas bem-sucedidas. Aí você tem queda de produtividade. Se você tem esses programas sociais sem saída, o cara fala, pô, eu vou deixando a força de trabalho. Que é o que tem acontecido, por exemplo, no mercado de trabalho americano, não só na pandemia, mas já vem acontecendo. Você tinha uma agenda verde do tipo, ah, não, isso é pecado produzir, isso não sei o quê. E sem fazer a devida transição. Então, reduzindo também a oferta de commodities. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que os resquícios do que aconteceu na crise de 2008, a utilizar resgates, além de você incorrer em risco moral, do tipo, vale a pena me arriscar porque eu sou grande demais para quebrar, os caras vão me salvar. E coisas desse tipo, usar o dinheiro para o pagador de impostos. inflar os ativos, você infla os ativos e você faz o mecanismo de preço deixar de funcionar. Então, por exemplo, o que a gente está vendo no mercado de títulos de dívida do mundo, de bonds, essa lambada que deu aí, é fruto disso. É fruto de você ter uma precificação exagerada e equivocada por conta desses fluxos de dinheiro que foram criados. Então, assim, você teve uma precificação dos ativos criando uma série de bolhas, você fala o que é a bolha de tudo, não é? Que está se inflando e está... Você teve esses maus investimentos, você teve essa agenda verde dificultando a oferta de energia, oferta de commodities. Que armadilha que o mundo entrou? O mundo agora está com o problema de ampliar, agora a pandemia foi a cereja do bolo e piorou tudo, ampliar a oferta de produtos e serviços. Então, a gente meio que estagnou. Então, a estagflação, que é isso, lidar com grandes ondas inflacionárias e baixo crescimento e recessão, é um cobertor curto. Por exemplo, o governo, por causa da pandemia, a gente aumentiu o dinheiro, aí vem a inflação. Para combater a inflação, a gente aumenta a taxa de juros e aí começa a derrubar a economia. Aí começa a derrubar a economia e aí, pô, não é mais inflação, a encrenca é a economia. Aí a gente começa a estimular de novo a economia. Como a oferta não se resolveu o problema, a gente estimula a economia, bate no teto de novo. Gera outra onda inflacionária. Quando que isso acaba? Quando você consegue de novo equilibrar a oferta e demanda da economia global de novo. Outra coisa que aconteceu que a gente tem que falar. Um vento contrário que não acontecia há décadas, que é a desglobalização. A última desglobalização no mundo aconteceu de 1929 a 79. Pegou a Grande Depressão, pegou a Segunda Guerra Mundial e pegou também a última estagflação. Agora, desde 2008, está ficando esquisito, a partir da crise de 2008. E com a pandemia se intensificou. Aonde que bate na oferta a tal desglobalização? O mundo era camarada, todo mundo era amigo, pô. Vamos cooperar, vamos conectar as cadeiras de produção. Todo mundo andava junto, não é? O cara dá tapa nas costas da China, da Rússia. Agora não. Era difícil ter inflação se o chinês produz um negócio mega barato e vai chegar aqui. Agora não. O mundo meio brigado, você tem o mundo multipolar, você tem grupos que estão se estranhando. Eu falo que a desglobalização é tipo um elefante numa sala de cristais. Ele está lá sentadão. Então, de vez em quando ele vai levantar e quebra alguma coisa. Por exemplo, a gente viu, ah, caiu um míssil lá. Será que foi da Rússia ou não foi? Então tem um vento contrário de desglobalização que impacta a produção mundial com essa desconexão das cadeias de produção mundial. Isso também é grave. Isso não se reverte do dia para o dia para o dia. O mundo fica protecionista. Fica tipo uma coisa meio hostil, sabe? O que também leva a preços mais altos. A última globalização foi de 1979. Ela se acelera depois com a chegada da internet e termina em 2008. Esse era um período assim que se você estivesse jovem para viver, pô, você nada de braçada no mundo dos negócios, pô. Agora não. Agora encrenca um pouco mais, né? O que também leva a preços mais altos.